Hey, muito bem-vindo à aula de número 7 do Inglês 365. É um prazer ter você aqui nessa aula. O meu nome é André e eu vou ser o seu instrutor, venho sendo o seu instrutor desde a primeira aula e pretendo ser o seu instrutor até a aula 365 desse curso. Hoje nós daremos continuidade no que nós estamos fazendo até aqui. Nós estamos completando a primeira semana. Não está sendo nada tradicional, como você observou. Até agora você não teve uma aula do Verbo To Be com aquelas tabelinhas. E eu mencionei várias vezes que o ensino não vai ser o tradicional, o comum, o normal. Mas eu quero deixar bem claro que eu não tenho problema nenhum com coisas tradicionais. Inclusive, eu gosto muito de coisas tradicionais. Sou uma pessoa bem tradicional. O ponto aqui é que eu gosto de resultados. É que eu tenho um problema com o tradicional. E a forma de ensino tradicional, mas dentro da caixa, ela não tem mostrado bons resultados. Então, por isso que a nossa proposta não é tradicional. E vamos supor que daqui a 10 anos, 15 anos, o que a gente está falando aqui está totalmente fora de gerar resultado. Então, faça o que gera mais resultados da forma mais consistente e médio e longo prazo possível. Porque não adianta nada também um sistema que vai tirar muito resultado, mas ele é impossível de execução. O nosso intuito é desenvolver uma forma de ensino de inglês, que vai ser consistente, que vai ser um ecossistema saudável para você aprender inglês. Beleza? Então, vamos lá. Por isso que nós estamos trabalhando primeiro, explicando os fundamentos, entendendo como que o que a gente está falando aqui está formando um quebra-cabeça, estabelecendo a fundação para a gente começar a construir sobre ela. E hoje, dando continuidade nos fundamentos, nós vamos falar sobre um grande vilão nesse processo. Quando você pensa em processo de aprendizagem e vilão, alguma coisa que te atrapalha, o que vem em sua mente? No que você pensa? É o que te impede de fazer o que tem que ser feito. Porque independente do que você estiver querendo desenvolver, se você se aplicar e fazer o que precisa ser feito, você vai conseguir obter resultados nessa coisa. Seja em um objetivo, quero ler mais, por exemplo, quero fazer mais exercício físico, quero beber mais água. Independente do hábito que você queira desenvolver, se você conseguir fazer, você vai ter resultados. E o inimigo do fazer é o procrastinar. Em inglês, procrastination. Coisa interessante, eu aprendi essa palavra em inglês antes de saber que existia isso em português. Quando eu morei nos Estados Unidos, acho que no primeiro semestre, teve alguma coisa relacionada a isso em uma das matérias, e eu aprendi essa palavra. Então a palavra procrastinação é você empurrando o que você tem que fazer e não fazer. Essa coisa. E se você é um ser humano, isso já aconteceu com você. Isso é uma coisa normal. Isso acontece com todo mundo, que é humano. Você, em algum momento, arrasta alguma coisa, deixa para depois, procrastina, e, evidentemente, com uma consequência disso, você atrasa também resultados por procrastinar. E o mais interessante é que acontece com coisas insignificantes, tipo arrumar a cama, beber mais água, fazer alguma coisa pequena que vai levar quase tempo nenhum, e também acontece nas coisas importantes, como, por exemplo, fazer uma chamada de uma reunião de negócio que é importante para a empresa que você trabalha, ou para a sua empresa, ou, por exemplo, aprender inglês. Então a gente procrastina com coisas pequenas e com coisas importantes e relevantes, como, por exemplo, aprender inglês. Mas e aí? Onde que encaixa essa questão de fazer inglês com procrastinar? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que procrastinar tem a ver com aprender inglês? É bem simples a resposta. Se você procrastinar, você não vai praticar. Se você não praticar, você não vai aprender. É uma linha bem simples, bem fácil de entender. Se você praticar alguma coisa, você vai desenvolver e vai aprender. Se você procrastinar e não praticar, você vai comprometer o seu processo de aprendizagem. Por isso que nós viemos falando, e estamos falando até agora, que é um modelo não tradicional, até agora não tivemos a aula do verb to be, do simple present, dos verbs, nouns, e por aí vai. E você vai entender também ao longo das aulas que vão começar nas próximas aulas, com conteúdo de fato em inglês, que a própria forma de abordagem com o conteúdo, ela vai ser diferente, como nós mencionamos na aula de método. Nós vamos usar a gramática aplicada, explorar o idioma, ganhar familiaridade, e não apenas entender regras sobre o inglês. E hoje nós falaremos sobre uma strategy para combater procrastination, uma estratégia de você conseguir enfrentar isso daí e tentar bloquear essa procrastinação ao longo do seu desenvolvimento. Pensando em estratégia, qualquer estratégia, ela vai ter valor só se ela for aplicada. Uma estratégia sem ser aplicada, ela não produz resultado. Pode ser a melhor estratégia do mundo. Sem aplicação, ela não produz nenhum resultado, ela não produz nenhum fruto. Por isso que as estratégias só têm valor se aplicadas. Então, tudo que nós estamos falando aqui precisa de ser colocado em prática, senão vai ser só uma estratégia de gaveta e não vai surtir efeito. A primeira estratégia é treinar o quanto antes. Na aula de número 2, onde nós estabelecemos aquele commitment, eu vou fazer aula do inglês 365, tal horário em tal lugar, o ideal é que esse horário seja o quanto antes no dia. Tem uma frase do Mark Twain que fala assim, Eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day. So, eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day. Essa frase está dizendo, como um sapo vivo, a primeira coisa da manhã e nada pior do que isso vai acontecer durante o seu dia. A ideia dessa frase, o conceito ali por trás dela é se você tem uma tarefa difícil de fazer, quanto antes você conseguir realizar ela durante o seu dia, melhor. Por quê? Vamos supor que é uma tarefa importante para você. Se você liberar ela de manhã, ótimo, já está liberado e você já fez quanto antes durante o dia. Pode ser que o seu quanto antes seja no final da manhã, de tarde, ou pode ser que o seu quanto antes seja até de noite. Mas é você pensar que quanto antes no dia você conseguir executar uma tarefa que é importante para você, você não vai ficar pensando naquilo, aquilo não vai ficar ali na sua cabeça e você já vai ter liberado essa ação. Então, eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day. Então, essa é a primeira dica para combater a procrastinação. É fazer o que tem importância primeiro, porque o quanto antes você fizer, mais rápido você vai estar liberado. E tem uma frase muito interessante também do William McRaven que ele fala Ele fala que se você quiser mudar o mundo comece arrumando sua cama. Eu gosto de aplicar ela também para o inglês. Se você quiser aprender inglês comece arrumando sua cama, comece fazendo alguma coisa pequena. A ideia por trás dessa frase é quando você faz alguma coisa pequena, alguma coisa simples, isso te ajuda nas outras tarefas. Então, quando você eat a live frog first thing in the morning, isso te ajuda nas próximas tarefas que você tem para fazer também, por incrível que pareça. Então, é um ecossistema, é uma forma que você vai conseguir fazer mais coisas de uma forma melhor, simplesmente conseguindo priorizar as coisas ao longo do seu dia, realmente executando elas de forma contínua, constante, você não precisa de fazer muito, mas você precisa de fazer sempre. Assim que você vai desenvolver uma forma de aprendizagem de inglês que vai ser consistente, que vai ser real. É muito importante também, isso aqui inclusive é a dica número 2, que essas metas elas sejam possíveis, que sejam metas reais, metas alcançáveis. o que acontece, inclusive isso eu aprendi em um, quem fez essa observação foi um escritor chamado Steven Kotler, eu aprendi em um vídeo do Matt D'Avella no YouTube, como eu mencionei, o YouTube é uma das melhores ferramentas para você estar praticando seu inglês com o conteúdo que é relevante para você, que vai te ajudar ao longo desse processo bastante. Então essa dica eu aprendi lá. Ele falou assim, olha, procrastination went too easy or too hard. Então a procrastinação, aqui está faltando um happens, procrastinação ela é presente, ela acontece quando alguma coisa é muito fácil ou quando alguma coisa é muito difícil. É uma regra? Não. Mas normalmente a procrastinação ela vai surgir de uma coisa que é muito fácil, que não tem nem graça ou que é muito difícil e parece impossível. Um exemplo disso é eu preciso de aprender uma palavra de inglês todo dia. É uma meta bem simples, ela é tão simples que parece até desinteressante. Mas se você pensar, eu preciso de aprender inglês, é uma meta muito grande, tão grande que parece impossível. Mas se você pensar, eu preciso de treinar 15 minutos de inglês por dia, ela é uma meta difícil, mas ela é uma meta possível de ser alcançada. Então as chances de você fazer ela são grandes porque você vai ter que expandir o seu limite um pouquinho, vai exigir de você alguma coisa, mas não vai ser uma coisa impossível de alcançar. Então, sempre estabeleça metas que sejam possíveis, mas não super fáceis. Alguma coisa que você vai precisar desse envolvimento, desse nível de dificuldade mínima para você conseguir fazer e ter interesse por isso, pelo desafio. E a dica de número 3, que também está como número 1, algum erro aqui na edição do documento, nobody can do it but you. Isso significa nobody can do it but you. Seria que ninguém pode fazer isso por você, só você. quando você pensa nisso e assume essa responsabilidade, você tem ownership na sua prática, você entende que não tem como a sua mãe, a sua filha, o seu primo, seu amigo, seu professor fazer isso por você. Só você que pode fazer isso por você. Então, a parte difícil é que ninguém pode fazer por você, a parte fácil é que você pode fazer, a parte boa dessa história. que depende de você e é exatamente essa parte boa. Porque se você fizer, você colhe frutos disso, você tem resultados. Então, é bem simples. A dica número 3 é simple. You need to do it. You need to do it. Não tem como fugir dessa parte do treino. You need to do it. Uma coisa que você precisa de realmente encarar, fazer, treinar, porque é isso que vai trazer resultados para você nesse processo. E esse é o nosso conteúdo voltado para a questão da procrastinação. Nós poderíamos colocar uma lista infinita de vários itens que iriam ser estratégias para te ajudar nessa jornada, como eu mencionei. Eu trouxe três estratégias, mas elas só vão ter valor se você aplicar elas. então faça o treino quanto antes durante o dia para ficar liberado dele. Número dois, tem uma meta que ela é difícil, mas não impossível e não tão fácil. Uma meta ali que é um pouco difícil que vai te desafiar. E a meta número três, ou a estratégia número três, é assumir ali a responsabilidade e lembrar que depende de você mesmo, se é uma coisa que você precisa fazer para conseguir colher os frutos desse processo. O nosso exercício de hoje vai ser um listen and repeat, que seria um escute e repita, com a frase do Mark Twain, eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day. Então, essa frase vai ser enviada no grupo do Telegram, frase escrita e o áudio dela, e não deixe praticar que você praticando esse exercício simples de ouvir repetir já te dá uma familiaridade maior em tentar reproduzir os sons do inglês e consequentemente desenvolver esse aspecto da fala da familiaridade com o idioma. Lembrando mais uma vez que esse curso é 100% gratuito e o nosso intuito com ele é ajudar o maior número de pessoas possível a conseguir de fato aprender inglês usando uma estratégia de abordagem é um processo diferente que visa médio e longo prazo um sistema sustentável de estudos e que de fato vai ajudar a pessoa a chegar nesse lugar da comunicação em inglês. Se você tem um amigo um grupo de WhatsApp se você usa redes sociais LinkedIn Instagram quiser compartilhar esse vídeo com alguém se ele estiver sendo relevante para você esse curso não deixe de fazer isso que essa é a nossa forma de mensurar se o curso está sendo relevante ou não para nós conseguimos chegar no final dele de fato concluirmos essa jornada de 365 dias como você pode imaginar um desafio bem grande não só para você mas também para nós produzir 365 aulas ao longo de um ano sendo uma aula por dia é um desafio muito grande é o maior desafio que a gente se propôs a fazer principalmente sendo com essa abordagem uma missão de ajudar o maior número de pessoas a aprender inglês de forma real sustentável então o seu compartilhamento pode fazer uma diferença enorme nesse processo nós daremos continuidade na aula de número 8 onde nós falaremos sobre uma outra estratégia relacionada com o processo de ensino nós teremos uma lição que vai estar relacionada com o seu processo também mas aí já vai entrar mais em inglês depois da aula de número 8 nós teremos uma sequência de aulas com o conteúdo de fato seguindo aquela abordagem que nós falamos na aula de método o R você lembrei? R S L S que é o método da escola de inglês lab para trabalhar o processo de aprendizagem e nós usaremos essa estrutura ao longo do curso se você tiver qualquer dúvida ao longo das aulas por favor entre em contrato com a gente lembrando que a sua dedicação traz bons resultados para você se você tiver alguma dúvida sugestão feedback vai ser muito bem-vindo muito obrigado por estar assistindo essa aula e eu te vejo na próxima tchau tchau Obrigado.